Então, nós temos que parar aqui. Eu só queria lembrar disso, antes de passar para outra mesa, o seguinte. Da nova rodada, eu retenho mais alguns pontos que temos que aprofundar. Lembrando o sentido que era desta mesa, que não era tanto entrar em coisas muito específicas, mas era em torno à crítica de um paradigma de civilização e de construção de um novo. E daí as questões centrais que tínhamos, tanto, vamos dizer, as mais profundas, de ordem epistemológica, como as questões práticas que já estão na mesa, elas não são esquisitas. Aí o Gus Maciá nos apresentou a ideia de ser uma crítica, ao mesmo tempo, que aponta oportunidades. Eu acho que isso que a segunda parte foi um pouco. apontando algumas oportunidades. Daí se falou aqui de um processo filosófico de massas, se falou também um processo mais político, de reinvenção, onde a gente seja capaz de ser o mais aberto em termos de diálogo. Você falou em particular dos chineses, mas eu acho que aqui estão nos lembrando, cuidado, não vamos esquecer o que está nas nossas sociedades mesmo, que eu acho que a Luísa está insistindo com a questão racial. Isso está aqui, não precisamos ir longe, que a diversidade está entre nós mesmos, e temos que enfrentá-la pelo que ela tem de dominação e injustiça social, e como ela é estruturante, como a Mércia lembrou, de um paradigma, enfim. Então, temos que ir em fazer isso. E que isso significa reinventar a política, onde tem uma dimensão de valores, de tudo que o Patrick insiste, dessa universalidade, etc. Mas que é crítica, é desconstruir a universalidade europeia, como diz o Gus, para construir outras universalidades. E é no diálogo que a gente vai fazer isso, porque a crítica não pode destruir pessoas. Enfim, se trata de não mudarmos nós mesmos, nossos paradigmas, etc. Mas nesse processo, tem mais. Nos é dado pelo próprio Pat, Muni, a ideia de que existem limites no que nos é dado como solução, da ciência, dessa ciência tecnocrática, desse capitalismo que vê nova frente de negócios, enfim, como possibilidade que não é bem tão simples, e que, na verdade, temos também oportunidade no sentido de que as grandes reservas de biodiversidade, eu dava o exemplo da agricultura, está exatamente do nosso lado. Então, vamos dizer assim, só para lembrar que as coisas são mais complexas. Se falou aqui, talvez, o emblemático que seria a Amazônia, pelo impacto que tem no mundo inteiro, no planeta inteiro, e de certas lutas que estão acontecendo, assim como se falou em alianças, o caso dos cientistas e movimentos sociais, como um exemplo, e eu, pessoalmente, sou muito sensível a isso, no sentido que nós estamos enfrentando, até nível de discurso, um certo cientificismo, que precisamos ser capazes de criticá-lo e resgatar o que tem de melhor. E, para isso, precisamos do cientista. Enfim, só para simplificar nesse debate, sobretudo da questão da justiça social, essa dimensão, ela torna urgente esse problema. Enfim, eu só queria terminar lembrando a nossa amiga do Equador sobre o Fórum, o Fórum Social Mundial, enquanto o Fórum não sai com declarações. Mas nós aqui estamos, é o processo que o Fórum está inventando, e nós temos uma assembleia na quinta-feira, exatamente para tentar avançar em alguma coisa que podemos publicar, enquanto nós que aderimos a isso. Não é o Fórum, mas é nós, os que estão de acordo com isso. Então, nós estamos avançando nesse processo e, claro, devemos que, responsavelmente, fazer isso. Eu não sei se vão conseguir chegar a muita coisa, mas, no mínimo, estamos registrando tudo exatamente para poder recuperar e construir esses documentos de base num processo que, mais imediato, é a Rio Mais 20, que é daqui a um ano e pouco. Então, nós temos urgências também a trabalhar. E, por isso, esse debate nos ajuda a saber os vários movimentos que temos e as várias tarefas que temos e a grandeza do nosso sonho. Então, eu agradeço a vocês. Vamos parar uns cinco minutos e retomar, porque, senão, não dá tempo. Vamos lá. Eu quero que o senhor